Mais um dia viemos aqui, gente, agora ainda tá de dia, olha, dá pra vocês verem melhor a corzinha, né, da porcelanato, que é um cremezinho. Por aqui ainda tá faltando, olha, aquelas mesmas partes que eu tinha mostrado pra vocês. Cirã tá entrando aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa parede aqui, da cerâmica 3D, ainda não colocou porque tava esperando colocar o restante do roda-teto. Tá vendo aí? Colocou ontem aí, tá até uma corzinha diferentezinha do restante, porque colocou ontem, tá secando ainda. Aí essa semana que vai colocar aqui. Aí, olha, como já tá a parede da cozinha. Ai, meu Deus do céu. Falta bem pouquinho. Pode pisar aqui, Nuno, pode? Pode pisar aqui, pode? Pode. Olha, gente, a parede da cozinha todinha, só falta rejuntar esses dois aqui de baixo, ó, que tá escuro ainda. E aí, alguns ali em cima, esses daqui no caso, né? Vou rejuntar também por ali, alguns ali. Olha esses daqui, como já tá lindo. Rejunte tudinho direitinho. Esse negocinho aqui, ó, a gente vai trocar. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Olha que coisinha linda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, minhas mentes. Olha, ela só colocou aqui também. Nas onelinhas que dá pra... A escrivaninha aqui, ó. A escrivaninha ainda faz, porque a escrivaninha tá com as bagunças todinhas. Ela vai ficar pro final, né? Mas olha pra isso. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, essas coisinhas branca saem, viu? Veio assim, com essa tintinha. Acho que é pra proteção, alguma coisa, né? Pra não ficar encostando uma na outra, mas saem. Faciozinha. Elas ficam assim, ó. Bem... Olha, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Sirão vai explicar aqui pra vocês. Olha, ele tá com esses dois tijolinhos aqui na mão. Vai mostrar. Explica aí, não, Fábio. Que tu comprou hoje. É, esse tijolo aqui, pessoal, ele é diferente desse outro aqui, ó. Esse aqui, ele tem todas as esquinas dele, são brancas. Certo? Enquanto que esse aqui, ele tem uma parte em vitro aqui, ó. Tem as partes brancas, mas tem uma delas que é... É justamente... Pra que quando vier aqui, ele fique dessa maneira aqui. Certo? Vai substituir esse aqui por esse. Certo? Cuidado. E esse aqui, assim. É pra fazer a quiminha também de vidro, pra que a quiminha não fique mostrando esse negócio branco, né? Uhum. Enquanto que esse vem aqui, ó. Tá vendo, minha gente? Que mara. Ah, meu Deus, que preciosa. Olha, Nuno. Sim, minha gente, um detalhe, viu? Desenho, na diferença de preço. Só porque essa daqui tem essa parte aqui toda de vidro. Olha, essa aqui foi R$11,90 a unidade. Esse aqui, por ter essa quiminha aqui de vidro, custa R$71,90. Um só, viu, minha gente? Um só. Ainda bem que foi só R$5,00. Porque vai ser os R$5,00 que vai pegar aqui. Porque vão ser a fileirinha de R$5,00 pra chegar em 1 metro. Porque cada um tem R$19,00? R$20,00? Centímetro é R$19,00. Aí dá 1 metro, tá entendendo? Assim, pezinho, um em cima do outro. Aí só foram os R$5,00. Mas vejam aí, que diferença. De R$11,90 pra R$70,00. R$71,00. Misericórdia, Jesus. Mas é isso, gente. Pronto. O restante tá tudo igual ainda, né, Nuno? Deixa eu ver aqui. Aqui ainda tá assim. Falta um negocinho. Esse quarto aqui, deixa eu ver. Olha, já colocou aqui no quarto. Falta o resto de detalhes. Já colocou nesse primeiro quarto aqui. Eita, já começou no banheiro também, gente. Olha. Essa cerâmica aqui é a mesma cerâmica desse nosso banheiro aqui. Só que esse aqui tá sujo, né? Aí aqui dá pra vocês verem a cozinha dela mesmo. Tão vendo? Que ela tá menos suja. E aqui no quarto da gente também já terminou de colocar, Nuno. Eu não tinha visto ainda, não. Então, né, gente. Terminou. Falta os rejuntos também. Os detalhes, né? Olha aqui, gente. O quarto da princesinha Juju. Já começou a colocar também, olha. Aqui. Falta só esse miolinho aí. Esse rejuntos aqui é rapidinho, né, Nuno? Pra colocar. E vai pintar ainda também, tudo indo direitinho. Sim, aí ainda falta a cerâmica daqui, olha. Do pergoladozinho, que é aquela mais rústicazinha, sabe? Essa semana eu acho que coloca, né, Nuno? É. Essa semana coloca. Eu mostro pra vocês. Mais um Diário da Reforma, gente. Vim mostrar pra vocês. Olha, a gente tá colocando os tijolinhos aqui em cima do portão. Que a Alcira tinha mostrado. As telhinhas. As telhinhas. Eu digo tijolinho, né? As telhinhas, minha gente. Eu me complico todinha. Olha, vamos entrar pra ver como é que tá lá dentro. Faz uns dias que eu não vim aqui. A Alcira também veio hoje. Não foi Sirã que tava trabalhando. Aí chegou ontem de noite. Aí hoje a gente tá por aqui, né? Boa tarde, pessoal. E olha, gente. Começou a fazer a calçada também. Olha, gente. Está aqui já. O Dô está pintando. O irmão tá aqui também. Já está com os rodapézinhos aqui. Passando o selador. Depois pintar. Olha, gente. Aqui a sala. Aqui estão as portas. Que tirou pra ajeitar ali. Colocar a cerâmica aí embaixo. Aí vai colocar de volta. Olha pra isso, pessoal. Eu tava tão feada. Olha pra isso, minha alzinha do céu. Eu nem vou mostrar pra vocês. Boa tarde. A cerâmica 13 que eu tinha falado pra vocês. Olha pra que foi a linda. Porque a imagem não capta, né? direitinho. Mas ela é tão linda, tão linda. Aí falta só o trinchezinho aqui, ó. Com a porta que tá indo, olha. Da escrivaninha. Olha como é linda. E olha aqui, gente, a paredezinha do pergolado, como tá ficando. Falta desse lado aqui ainda, mas olha aqui. Tá lindo. Esses negocinhos aqui vão ser luminarezinhas. Por isso que já tá com o lugarzinho certo. Tá lindo, tá? Ficou linda essa cerâmica. Não foi, não? Eu gostei demais dessa cerâmica. Ficou linda. Eu gostei também. Olha, gente. Esse aqui é o primeiro quarto. Quando a gente vem por aqui pelo corredor, que não tinha porta ainda. Aí já colocou a porta. Igualzinha aquelas outras portas. E olha como está. E olha como está. Olha, na câmera fica tão branco, tão branco. Que não dá pra perceber, tá? Quando a gente colocou. Aqui é o quarto. Olha o acabamento. Foi muita mara. Que não dá nem pra gente perceber a dobra do quarto. O meu rodateto. Aí eu vou passando o selador pra poder pintar direitinho. Né, Cira? Aqui é o banheiro. Falta terminar também. Mas já tá encaminhado, olha. Tá com as mesmas cerâmicas do outro, que é o da gente. Só que o da gente tá bem sujo. Esse daqui dá pra vocês verem melhor. É um marronzinho mais escurinho. Com um cremezinho mais claro. Pra dar o contraste. Falta essa parede aqui. A gente tem que entrar fora. Pode entrar ali. Pode entrar? Pode. Aí tá, tá com a minha. Isso. E olhando daqui, eu tô dentro do banheiro agora. Fica de frente pro quarto de juju. Tá vendo ali o quarto de juju? E esse aqui é o da ocilantar, o da gente. E o outro é aqui de lado do banheiro. Glória a Deus, minha gente. Glória a Deus. Aqui é o quartinho de juju. Olha, já colocou a cerâmica também nova no quarto de juju. Aqui no juju. Aí teve que consertar algumas coisas por ali, ó. Um cano. Que esse cano é o que dá pra cozinha. Só que deu um vazamento. Aí, como já tinha colocado a cerâmica, aí tá consertando pelo quarto de juju, né? Aí tá ajeitando tudo dentro de um dedinho pra poder pintar. E aqui é o nosso. Aqui é o nosso. Também já colocou a cerâmica todinha. Porcelana, né? Eu só quero... Um guarda-roupa projetado aqui. Começa lá aqui, ó. A gente já tá esperando. A gente já tá esperando. Vai ser daqueles que a camazinha fica no meio e o guarda-roupa fica assim por cima, pegando a lateral também. A gente queria fazer aqui, na verdade. Só que não dava, porque o espaço era muito pequeno pra ser o guarda-roupa que viesse assim também, sabe? Aí a gente optou por fazer assim mesmo, mas vai ficar bem legal também. E aqui é o nosso banheirinho. Tá bem sujinho, mas depois eu vou mostrar pra vocês mais direitinho, né? Mas tá mara, minha gente do céu. Olha só, vamos ver ali, aqui, ó. É que quando vocês, quando vocês vierem até Goiânia, eu vou dar um café com a gente aqui. Uhul! Olha, já tá todo mundo convidado, né? Todos estão convidados, todos. Viu? Comer um bolinho e tomar um café. Comer um bolinho feito por nossa princesa, tá? Certo? Com a marca, com direito a marca, meu Deus doce cantinho. Não, não, não exagera não. Aí vai ter o balcãozinho aqui, gente. Aí aqui, nessa parte de cá, como ele vai ficar mais recuadinho, aí vai ser os banquinhos. Olhando pro lado de lá, né? Que a gente pode tomar um cafezinho da manhã, fazer um lanche, tudo direitinho. Porque a mesa fica ali. Ali é sala de jantar aqui. E ali está. Onde vai ficar o painel e tudo mais. Sofá e tudo, tá entendendo? Pronto. Aí, esse ambientezinho daqui desse corredor, esse corredorzinho aqui. Esse ambientezinho aqui. A gente vai trazer os nossos primos Binho e Loli pra gente fazer alguma coisa aqui. Né, Cirã? Que eles fazem muito assim, coisa de auai, gente. Que é aquele negócio de faça você mesmo, não sei o que. Fica criando umas ideias bem legais. Aí eles vão vir aqui. Que eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, eles vão dar umas ideias aqui pra gente fazer um ambientezinho aqui nesse corredorzinho. Porque, na verdade, essa parte todinha aqui a gente perdia, assim. Perdia no sentido de que a gente não usava. Porque era um batente aqui. E pronto. E aquele lado ali também. Aí, como a gente ampliou a cozinha, que vai ficar um bagunzinho, a gente já aproveitou uma parte. Aí, o corredorzinho a gente vai colocar alguma coisinha ali. Fazer uma coisinha diferente pra ficar bem bacana. E aqui, olha. Vai ser o meu dois cantinhos aqui. Aqui a pia, armário, tudo. Ali também, né? Mas ali eu vou especificar mais pra minhas coisas de confeitaria. Começando este vlog com esta vitaminazinha de abacate aqui. Minha gente, olha pra isso. Quem aí ama a vitamina de abacate feito eu? Vamos tomar um cafezinho da manhã. Eu vou tomar a vitamina. A Cira vai comer um pãozinho também aqui com mortadela. Julinha está aqui. Cadê ela? Diga, bom dia, gente. Bom dia, gente. Ele é o protetor que a gente ganhou. Quem foi que deu esse protetor? Papai. Foi? Foi. Foi pra que ele comprou esse protetor? É de... Deixa eu acender aqui, porque tá muito escuro. É de solar, hein? É o quê? Solar. É protetor o quê? Solar. Fala alto. Solar! Ah, sim. Olha. É pra que esse protetor? Papai tá no rostinho. Aonde? A gente tá pra onde? Pra piscina. Pra não queimar o rostinho. Tá certo. Aqui, gente, hoje é a confraternização da banda da igreja que a gente faz parte. Aí, Cira comprou também aqui esse isoporzinho. A gente tá levando umas carninhas que cada pessoa vai levar alguma coisinha lá, né, Cira? Os meninos vão levar as carnes, refrigerantes, esses negócios. Aí, a gente tá levando aqui carne e tá levando também delicia de abacaxi. A gente vai colocar umas coisinhas aqui de juju ainda, um suquinho pra elas, um negocinho. Gente, chegamos aqui, olha. Tem lugarzinho. A gente já tinha vindo aqui uma vez, faz até tempo. Tem lugarzinho pras crianças brincarem. Tem... É no Ponde, aqui na Paraíba, né? Tem piscina, olha. Piscina essa, tem outra ali. Tem outra pequenininha aqui. Tem um lugar que almoça. Zulinha, tá aqui. Vamos passar o protetor? Sim. Zulinha tá aqui, olha. Vai vender ali os picolézinhos. Não, é brincadeira, minha mãe. Mas é lindo. Vamos chegar ali mais perto pra vocês verem. Olha, gente. Tem um escorreguinho ali, tá caindo na piscina. Mostrando pra vocês aqui mais de perto. Pode ser outro. Olha. Pessoal já tá aqui aproveitando. Peraí, minha mãe, que a gente vai. Aqui também. Serrazinha pra criança, olha. Tá vendo? Essa daqui também já é masculinha. E tem outra lá embaixo ali. Tem uns espacozinhos ali. É legal que só aqui. Tá vendo? É bem grande, ó. E ali é onde a gente tava. O pessoal tá sentadinho ali. Batendo papinho. Vem, Zul, botar o protetor. Botar o protetor. Tá sujo de areia. Tá sujo, olha. Olha pra isso. Ih! Pronto, agora vamos tirar a fralda e vamos botar o protetor. Cadê o protetor? Olha, deixa eu botar o protetor. Põe, põe, põe. Eu vou empregar, viz. Olha pra cá. Dá um chau a todo mundo. Diga, olha, como eu tô linda com o protetor no rosto. Aqui, olha, na câmera, mamãe. Olha. Ah, aqui, ó. É na frente. Sim. Dá um sorriso. Sim. Bora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A gente tá comendo muito banho de piscina. Eu saí agora um pouquinho com o Zulinha. A gente brincou no parquinho ali, não foi, mamãe? Eu quero ir pro parquinho. Agora a gente tá comendo uma carninha que tá tendo um churrasquinho. Tomando refrigerante. Eu só. Ela tá tomando uma aguinha aqui, ó. Uma garrafinha. E estamos por aqui. O pessoal tá comendo, ó. Eu tava ali com ela lá no quiosque, mas lá tá muito normal. Mas só eu vim pra cá, porque aqui tá mais fresquinho o vento. O ventinho, né, mamãe? Mostra a carne, Gil, que tu tá comendo. Hum, deliciosa. Gente, hoje é outro dia. A gente veio dar uma olhada aqui. Olha como está. Já tirou esse portão. E vai tirar esse daqui amanhã também. Esse aqui já nunca tinha tido. Vai colocar também. Eles já estão aqui. Ai, minha gente. Glória a Deus. Aí. É. Só que não colocou hoje. Por quê? Porque tava faltando esse detalhe daqui, ó. Vocês lembram que não tinha feito essa parte aqui ainda? Da soleirazinha. Tá vendo que até falta o resto de um aqui ainda? Porque amanhã faz e coloca os portões. Tá vendo? Pronto. Deixa eu passar aqui. Aí, aquele portão ali já tá fora já. Tá vendo? Aí, eles estão aqui. Olha que lindo, minha gente. Aí, eu não sei se vai dar pra vocês entenderem. Tem os dois portões grandes, olha. Esse da frente é o grandão. Daqui. Daquele lado ali. Aí, no meio, aqui, onde vocês estão vendo que tem essa partezinha de vidro. Vocês estão vendo? É a porta daqui. Atrás, tem outro desse aqui, grandão, que é daqui. Desse portão da frente. Mas, ficou as cerâmicas, assim, com os tons parecidos. Aí, não fica aquela coisa extravagante, não. Essa daqui, da coisa, também ficou uma cozinha neutra. Porque, isso aqui já tava. Nessa parte aqui, a gente nem mexeu. Não foi? Eu disse pra vocês que a gente não mexeu em nada aqui na parte da área de serviço. Só vai ajeitar essa parte aqui. Trocar a pia, a torneira. Tá entendendo, minha gente? Tá uma bagunça medonha. Agora, tá aqui a bagunça. Aqui nessa janela, né? Do pergolado. É o quartinho de Juju. Ela tá por ali, ó. Oi! E pro restante aqui, olhando daqui, vai ficar aquele balcãozinho ali. Aqui a pia, tudo direitinho. Os dois banquinhos ali, ou três. E, vindo pra cá, os quartos. E aqui, estamos voltando. Vi, filmei, ficou massa. Vi se gostei de sol. Falta só o rejunte, né? Olha, gente. É porque tá meio escuro, mas nem mostrei pra vocês como está ficando aqui a calçada, olha. Tá vendo? Ela ficou mais altinha na parte de lá, porque a rua é assim, ó. Descida. Aí, lá pra lá, aqui é mais baixa. Por isso que ela ficou mais alta aqui. Aí, vem. Chega aqui, ó. Bora, bora? Bora. Bora logo. Gente, olha como está ficando aqui. Com portões novos. Falta ajeitar. Além dos acabamentos subindo, olha. Esse aqui também, já tá. Esse aqui é o da entrada, da garagem mesmo, né? E aquele de lá, o do terraço. Vim direitinho. Esse daqui, olha. É o dessa portinha aqui, que em breve será uma escada, né? Pra dar acesso lá em cima. E ali, onde está a porta também. Depois eu chegar mais um tinho lá. Gente, estamos aqui no bequinho. Essa é a janela que dá acesso aqui, a sala. Olha a visão daqui. Ai, olha a porta ali, minha gente. Ali a cozinha. Ai, meu Deus do céu. Olha a cerâmica 3D aqui, como tá linda. Coisa mais linda. Olha a cirão olhando pra mim ali. Olha, gente, como o quintal já tá mais limpinho. Ela tirou aqui um bocado daqueles entulhos que estavam aqui. Aquelas areias, aquelas coisas. Ela tá pintadinho. Pé de pompunha. E aqui eu acesso a casa, né? Pela área de serviço. Vamos lá dentro ver. A área de serviço ainda continua com as bagunças. E aqui vocês já viram, né, minha gente? O quarto de juizu ainda falta pintar ainda, viu? Mas o restante da casa já está no processo final. Cozinha. A escrivaninha. Vocês já viram, né, minha gente? Falta os balcões, que se Deus quiser, chegou essa semana. Já deu, falta só limpeza, mas já botou o rejuntos. Tudo ia direitinho. E aqui, ó. Olha, já pintou. Falta só o... Como é o rodapeto? E olha, gente... A gente não pode mecer agora por conta que colocou agora, né? Tá recente. Aí tem que dar uma esperadazinha. Teve que ajustar ali o negócio. Quebrar novamente. Aí vai ajeitar tudo isso aqui de novo. Modelinha. E... Ela tem uma travinha aqui. Aqui a chavinha, olha. Olha. Já dá lá pra o... Pra garagem. Aí é do mesmo tonzinho das outras lá da frente. Que vocês dão pra ver daqui. Ficou tudo um combinando com o outro. Esse tonzinho, cremezinho também. Assim ficou bem uma coisa bem aconchegantezinha. Do jeitinho que a gente gosta. Aí... Tô atualizando aqui vocês. Pra vocês ficarem vendo aí. Avisando aqui de cima, gente. Tô arrumando demais. Ai, gente. Que alegria. Meu Deus. Só Deus mesmo. Às vezes espero fazer uma coisa dessa, né? Não, minha gente. Glória a Deus por tudo. Não é a hora de colocar o balcão. Colocar a cozinha. Colocar o painel. Colocar a escrivaninha. E tudo mais. Não é a hora, minha gente. Do céu. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.